Aprenda a preparar receitas à base de café e leite na sua máquina profissional Águila. Embora o café possa ser preparado em todas as quatro cabeças de extração, as receitas à base de leite só podem ser preparadas no lado direito de cada módulo. Para preparar uma xícara à base de leite ou um café, coloque uma xícara ou um copo na bandeja de xícaras, insira a cápsula e abaixe a alavanca. Pressione o botão com a receita ou o tamanho de xícara escolhido. Você pode ajustar o volume e a espessura da espuma de acordo com a sua preferência, com a ajuda da regulagem de ar. Com Águila, é possível preparar diversas receitas à base de leite ao toque de um botão e obter uma qualidade consistente independentemente da pessoa que as preparar. O iSed Macchiato é uma ótima base para receitas que vão surpreender seus clientes. Para descobrir essas receitas, consulte o vídeo de receitas da Águila. A bebida será preparada em uma dose. Não faça mais nada até o final da extração. Levante a alavanca. Para dar um toque final às suas receitas, você pode usar as funções de espuma de leite fria e quente. A extração pode ser encerrada automaticamente, mas você também pode encerrá-la manualmente. Além disso, a máquina Águila tem dois recursos adicionais. Extração de leite e de água quente. Se os botões de leite ficarem vermelhos, isso significa que o leite do reservatório acabou. Abra o refrigerador e acrescente leite no recipiente. Para carregar a máquina igualmente e reduzir a frequência de substituição do mecanismo de extração, tente distribuir as receitas por igual entre as quatro cabeças de extração. Ou seja, você pode preparar produtos à base de leite nas cabeças do lado direito e café nas do lado esquerdo.